Anne Correia foi editora executiva da revista Exame, principal revista de negócios do Brasil e também autora do livro Sonho Grande, um dos principais livros de negócios já publicados no Brasil com mais de 300 mil exemplares vendidos. Acompanhe essa entrevista e aprenda sobre empreendedores, empresários e executivos de grande sucesso no Brasil. Cris, muita gente te conheceu como autora do best-seller Sonho Grande, que ficou um livro muito famoso, que todo mundo conhece, né? Mas antes de a gente começar a entrar nos assuntos, conta um pouco da sua trajetória profissional antes de começar a escrever. Bom, primeira coisa, obrigada pelo convite, Léo, Miguel, estou super honrada. Bom, minha carreira, eu sou jornalista e sou especializada em negócios e gestão, né? E eu trabalhei na revista Exame quase 12 anos, comecei como repórter e aí fui fazendo toda a carreira até chegar à editora executiva e quando eu saí de lá eu cuidava de mais ou menos metade da revista, que eram as áreas de negócios e gestão. Então lá foi a minha grande escola, assim. Eu acho que eu jamais poderia ter escrito um livro como Sonho Grande se não tivesse passado tanto tempo lá escrevendo e editando matérias cumpridas, né? Matérias longas, porque é tanta informação que na hora de você colocar tudo junto, se você não tem um pouquinho de experiência em como associar aquilo tudo, ai, vira o samba do crioulo doido e você não sabe por onde começar. Tá legal. Muito legal. Tem alguma coisa de aprendizado, assim, do processo de fazer revista que você levou para o processo de fazer um livro? Olha, eu acho que tem algumas coisas de revista, mas tem coisas que são mais, assim, da minha personalidade mesmo. Então, bom, primeira coisa, antes de fazer o livro eu fui falar com quem já fez, né? Então eu não estou disposta a reinventar a roda, não tenho tempo nem paciência para isso. Então eu fui falar com quem já fez livros e deu certo. Então, por exemplo, o Laurentino Gomes, que escreveu 1808, 1822 e tal. E ele foi super generoso comigo, me deu, assim, ficou uma e meia comigo explicando como foi o processo dele e eu vendo o que eu podia incorporar daquilo tudo, né? Também conversei um pouco com o Jim Collins, que é aquele mega guru americano, como que ele fazia os livros dele, principalmente, assim, o processo mesmo de trabalho, porque não é uma coisa, assim, de inspiração, né? Eu acho que talvez para quem escreva ficção e tal, você tem que criar personagens e tal, precisa de inspiração. Mas não ficção é simplesmente sentar e fazer, né? Então tem que ter muita disciplina e eu ficava meio preocupada, assim, de não me perder num negócio que tivesse um prazo tão longo. Porque um livro demora entre um ano e meio e dois anos para ficar pronto, né? Então, se você se perde um pouquinho no prazo, o risco de não fechar a conta lá na frente é imenso. Porque, assim, num piscar de olhos passa um mês, entendeu? Então a minha preocupação era essa, de manter uma disciplina, manter um certo controle. E aí o meu método foi, primeiro, apurar tudo e depois escrever. Que foi o que o Laurentino falou que ele fazia e eu falei, bom, se serve para ele, serve para mim, né? Porque para ele deu tudo certo. E aí eu fiz a mesma coisa, então foi assim. E aí na hora de escrever eu também tinha metas, que era o seguinte, eu tinha que escrever 5 mil caracteres por dia. Que é uma meta que o Jim Collins segue e eu fiz a mesma coisa. Nem sempre eu conseguia fazer isso, 5 mil caracteres. E aí eu achava que meu dia realmente tinha sido perdido, né? Porque você fala, poxa, eu acordei hoje e meu único objetivo é escrever 5 mil caracteres e eu não consegui. Mas nem sempre eu conseguia. Mas ele era um balizador importante. Porque senão você se perde nesse projeto de longo prazo. Cris, antes da gente entrar no assunto do livro, né? Você que veio do mercado editorial e a gente vê que está tudo mudando. Então, multicanal, mundo digital, né? Então, as coisas estão se transformando demais em grandes grupos pelo mundo inteiro. O que você vê que está acontecendo e quem está fazendo o bem feito? É, acho que a primeira coisa é que esse negócio de internet não aconteceu do dia para a noite. Então, eu não entendo muito a surpresa das empresas, sabe? Outro dia até eu vi um cartum que falava assim... Era um cartum super legal porque reuniam vários executivos em uma mesa de reunião. E um deles falava assim... Bom, a gente precisa começar a pensar que talvez esse negócio de internet não seja provisório. É isso, né? Então, assim, a internet está aí há quanto tempo, né? Não é exatamente uma surpresa. Então, eu acho que, assim, algumas empresas estão sofrendo... Algumas empresas de mídia estão sofrendo mais que outras. Se você pensar, sei lá, a Economist na Inglaterra continua ganhando dinheiro, crescendo, produzindo conteúdo de qualidade, conseguindo trazer assinantes para a área digital dela. Outros grupos têm mais dificuldade. Eu acho que as empresas vão ter que, para usar um jargão, se reinventar. Pensa no Netflix, por exemplo. A Netflix podia ser a Blockbuster, né? Sim. E a Blockbuster morreu e a Netflix é o que é hoje, né? Mas é a mesma coisa. É um aluguel de conteúdo. É isso, né? O conteúdo continua existindo. O conteúdo continua existindo. O meio e o modelo de negócio que transforma. Exatamente. Então, assim, é viável, completamente viável. Só que você tem que descobrir como fazer isso. E o que eu acho é que as empresas de mídia, no geral, estão fazendo mais do mesmo o tempo todo. Daí vai ficar difícil. O que a Economist faz que você admira, assim, que você tem de acertos deles, assim, na sua análise? Eu acho que a principal coisa que eles têm é um conteúdo fantástico. Então, assim, as pessoas, dá status você lê as coisas da Economist. Elas realmente têm um impacto na sua formação, na sua opinião. Então, assim, quando você produz um conteúdo muito bom e você consegue conversar com o teu leitor e mostrar o quão relevante você é, ele vai atrás de você, pega a Netflix de novo. Eles estão produzindo conteúdo. Eles não são só distribuidores. Coisas exclusivas para a Netflix, né? Eles são produtores de conteúdo. Então, isso faz muita diferença no modelo. Muito bom. Uma coisa interessante, assim, que como jornalista, você chegou a um cargo muito alto no Exame, né? Principal publicação de negócios do Brasil. Com isso, teve acesso a conhecer muita gente nesse mercado, assim. Quem são os executivos, empreendedores, empresários brasileiros que você admirou, né? Ou admira e aprendeu com eles e, quem sabe, até gostaria de escrever uma biografia deles, né? Ah, eu acho que tem vários, mas, assim, obviamente, o que eu tinha... Sem gerar ciúmes entre eles, né? É, pelo amor de Deus. Porque vai esquecer alguém, né? Vai ser aquele... Não, eu acho que, assim, obviamente, a história que eu mais tinha vontade de contar era do Jorge Paulo Leman, do Marcelo e do Beto. Essa é um negócio que eu persegui... Começou bem, então, hein? É, mas eu persegui quatro anos esse negócio. Eu tentei convencê-los durante quatro anos a me deixar contar essa história e eles ficavam me enrolando e tal, até que eu percebi que eles nunca iam deixar e era melhor eu fazer por minha conta mesmo, né? Então, essa era uma história que eu achava muito diferente no cenário brasileiro e eu tinha muita vontade de contar. A outra história que eu acho que é muito legal pra ser contada é a do Abílio Diniz, que é o objeto do meu próximo livro que sai agora em julho, que eu acho que é um personagem que parece saída do cinema, né? Tudo já aconteceu com a Abílio, né? De sequestro, briga de família, a empresa quase quebrou. Perdeu o controle, né? Com os franceses. Exatamente. Vendeu e arrependeu. Vendeu, aí agora, aos 78 anos de idade, tá fazendo outra coisa. Quer dizer, o homem tem quase 80 anos e tá lá, querendo ter uma participação cada vez maior no Carrefour lá fora. É um exemplo, assim, de resiliência e obstinação que eu acho inacreditável. E tem outros, assim, que eu nunca escrevi livro nem nada, mas eu gosto muito. Um deles é o Willy Horn, da Cirela, que eu acho, assim, um empresário... É um empresário muito diferente, né? Ele é um judeu praticante e tal, e muito apegado a valores religiosos. Então, as entrevistas com ele eram muito diferentes das entrevistas que eu tinha normalmente com outros empresários. Eu gostava muito de falar com ele. Acho que é um cara, assim, com quem eu aprendia, né? Que eu acho que isso que era o legal das entrevistas. Eu tinha uma oportunidade de ter professores incríveis, né? Claro. E com esses eu tinha mesmo. O Cris. É tipo a gente aqui, né? A gente também tem esse formato de convidar você aqui pra poder aprender. E já tem uma lição aqui no que ela falou, que é... O grande livro que você queria escrever, você descobriu que se você esperasse a permissão de quem era o objeto da história, não ia rolar. E aí você fez sem ninguém deixar. Pois é, isso aí foi até curioso, porque é o seguinte, eu tava muito obcecada em fazer esse livro, assim. Eu me lembro da minha terapeuta, na época, falava assim, mas Cristiane, existem outros empresários, você pode escrever sobre outras pessoas. E eu falava, mas eu não quero, eu quero fazer esse livro. E eu fui almoçar com um antigo chefe que eu tinha, o Eduardo Aineg, e eu falava que eu queria muito fazer o livro, mas eles não autorizavam e tal. E ele falou assim, mas Cris, faz. Eu falei, pô, mas como eu vou fazer um livro? Os caras não vão colaborar. Aí ele falou, ó, pensa que em vez de um livro, são, sei lá, 25 matérias de capa. Você já fez quantas matérias de capa sem o personagem principal colaborar? Falei, ué, várias. Então, pronto, pensa, né, em bloquinhos, assim, né. Quebrou a meta, né. Pronto, aí ficou mais fácil de eu entender, né. Ver os passos, né. É, ele trouxe mais pro chão, assim. E quando eu saí desse almoço com ele, eu já saí decidida. Falei, ó, vai rolar. Ô Cris, e como é que foi esse passo, né, esse pular na água, né, de tomar essa decisão de sair da carreira como executiva, né. É, numa posição extremamente privilegiada e perseguiu o seu sonho de escrever o livro, né. Como é que foi essa decisão? É, sofrida. Sofrida, né. E não é uma decisão do dia pra noite também. Eu fiquei uns dois anos bastante infeliz. Assim, eu queria fazer alguma outra coisa que não fosse em redação. Porque eu acho que se fosse pra ficar em redação, eu ficaria na Exame, que é um lugar fantástico pra trabalhar. E eu queria fazer outra coisa, eu ficava com essa ideia do livro. Assim, ficava muito indecisa realmente em relação ao que fazer. E até que chegou uma hora que eu falei assim, puxa, não dá mais pra protelar, entendeu. Então, eu acho que foi por exaustão, sabe. Eu enrolei, na verdade, o quanto eu pude, porque é muito difícil você abrir mão de um emprego que você tem um monte de benefício, bônus, não sei o que, reconhecimento. E as pessoas me falavam assim, nossa, mas no Brasil ninguém lê, o livro não vai vender. Como os três sempre se esconderam. Tinha gente que quando eu falava sobre o que era o livro, não sabia nem o que era. Então eu falei, esse negócio não vai vender nada. Mas eu não tava preocupada com o quanto ia vender. Eu só queria contar uma grande história. Que a única coisa que eu sei fazer na vida é contar história, né. Pode ser em revista, pode ser em livro, pode ser em qualquer formato. Eu só sei contar história. Então, chegou uma hora que, claro, também você faz um pé de meia, porque ninguém é louco, né. E tenta, e tenta. E se der errado, você põe o rabo entre as pernas e vai fazer outra coisa. Então você já responde uma pergunta que eu teria que é, você tinha noção do que viria, do sucesso que poderia ser? Ah, ninguém tinha, ninguém tinha. Nem a editora também. A editora, assim, nos planos mais enlouquecidos, achava que ia vender 50 mil exemplares na vida toda. A gente já passou de 300 mil exemplares no Brasil. O livro foi lançado na Coreia o mês passado. Imagina, em coreano. Nem consigo saber se a tradução tá boa, não. De cabeça pra baixo ou de cabeça pra perna, né. Mas saiu na Coreia, saiu uma versão em inglês também, vai sair também na China esse ano. Quer dizer, a gente não tinha a menor ideia de que isso ia acontecer. Ela vai gostar do livro Guerra da Arte, que tem a ver com esse processo de você vencer a resistência interna, de fazer uma coisa diferente e desafiadora. Vou gostar. Se me prometer os presentes, eu vou comprar. Com certeza. E uma outra coisa também que ela falou é que o fato de você escrever um livro, que são 25 capas, né, você só vê a primeira capa depois que você terminou tudo, né. Como é que é esse processo de... porque aí você tem aquele... você não tem feedback imediato, né, você não tem satisfação imediata. Não. Na exame você escrevia e na semana que vem você sabia que isso ia ser legal ou não. É. E o livro não, né, você demorou um tempão pra saber se deu certo ou não. A única coisa que aconteceu nos dois casos foi que eu mandei o primeiro capítulo pros meus editores. mais porque eles estavam achando que eu tinha sumido do mapa do que... do que outra coisa, assim. Então eu mandei o primeiro capítulo só pra tranquilizar, olha, estou fazendo mesmo, né. E... e aí... e aí é com você, você tem que ter confiança do que você tá fazendo. Porque se muita gente começar a interferir durante o processo, aí, não sei, na minha opinião, fica um pouco confuso. Sim. Porque na tua cabeça tá estruturado, às vezes no texto ainda não tá, você vai e volta. Então, se você ficar distribuindo por aí durante o caminho, eu acho que complica um pouco. Você tem que confiar. Tem que confiar. E no final você tem que ter pessoas, assim, em quem você confia e que vão opinar sobre aquilo e dizer o que que tá bom, o que que precisa ser mudado. E tem que ter, assim, a humildade de aceitar as opiniões, né. Porque também não adianta você dar pras pessoas lerem e depois falar assim, não, não, né, você não sabe o que você tá falando e eu vou deixar do jeito que eu fiz. Então, eu tenho pessoas, assim, poucas e boas em quem eu confio pra mostrar o livro e o que eles falam eu realmente levo em consideração. Eu queria fazer mais uma pergunta da época de revista ainda, que é, assim, todo mundo que mexe com negócios, de alguma forma ou de outra tem o sonho de aparecer na exame. Então, assim, o que que, qual que é a história, o que que atrai uma exame, o que que atrai uma Cris Correia que tá, quando editora de uma revista, que tipo de coisas que que te interessa, que te brilha o olho pra colocar na revista, pra contar essa história, ou até pra contar a história do livro, né. Tá, bom, eu não posso falar pela exame hoje, que eu já saí há três anos, mas, assim, na época que eu tava lá, várias vezes as pessoas vinham com histórias assim, olha, nossa empresa cresceu 10%, o faturamento aumentou não sei quanto, papapá. E eu falava assim, tá, mas por quê? Qual é a história por trás do número? Porque é o seguinte, se o seu faturamento cresceu, porque, sei lá, você aumentou a exportação em dólar e o dólar subiu e é só isso, eu não vejo muita graça na história. Agora, de repente, tem mais coisas que podem ser, assim, esmiuçadas. Então, eu acho que os porquês é que são interessantes. Tinha um negócio que, às vezes, até ficavam chateados comigo, mas, assim, por exemplo, a empresa vai fazer aniversário, acha que é a coisa mais importante do mundo, né. Aí, fala assim, olha, a empresa tá fazendo 40 anos, não sei o quê. Aí, fala assim, pô, legal, compra um bolo, né. Mas, assim, matéria não dá. Matéria não é release, né. Matéria não é release. Então, eu acho que os porquês é que são interessantes. Os comos e os porquês, entendeu. Às vezes, não precisa ser uma grande empresa. Na Exame, a gente, em geral, cobria grandes empresas, mas eu cheguei a fazer matérias de empresas pequenas, mas que eu achava que eram muito diferentes, que tinham uma pegada muito diferente, ou empreendedores que aquele cara que você vê que o cara é louco por aquilo, sabe. Ele te contagia com aquela ideia, né. Então, eu acho que não tem receita de bolo, entendeu. Mas só, assim, o número, assim, não me atrai tanto. Cris, entrando no objeto do livro, né, que foi a história maravilhosa que você contou, e eu acho que a primeira vez que eu li, eu já li, acho que duas ou três vezes o livro, porque o livro, ele poderia até ser uma ficção, porque ele tá muito bem contado. É gostoso de ler demais, né. É gostoso de ler, né. Um ponto polêmico, né, no mundo dos negócios, é a análise do que o pessoal faz da cultura, a cultura GP, ou a cultura da 3G, nas empresas que eles compram e controlam, né. E funciona muito pra eles, e você vê, por outro lado, outras empresas que pertencem até fundos brasileiros tentando emular essa mesma cultura de meritocracia, foco nas pessoas, e não funciona, né. E tem gente, por outro lado, também que critica, achando que essa cultura é muito agressiva, né. Qual que é uma análise mais macro que você faz da questão da cultura? Eu acho que essa cultura é nitidamente agressiva, ela não é pra todo mundo, né. Ela é uma cultura pra uma pessoa que tá disposta a trabalhar muito, aguentar bastante pressão, a ser bem cobrado, mas que tá afim de ganhar bastante dinheiro, que gosta de ter autonomia, por exemplo, que não tá afim de ficar seguindo plano de carreira tradicional, que tá disposto a arriscar, então é pra esse tipo de gente, não é pra todo mundo. Eu vejo também várias empresas que às vezes querem pegar um aspecto da cultura deles e simplesmente transpor pra empresa delas. Gente, não é assim, cultura cada uma tem a sua, e a cultura deles não é a única, nem é a cultura perfeita, nem nada disso. É uma cultura vencedora, mas existem outras que também são. Então, assim, eu acho que é um equívoco simplesmente tentar transportar. Já vi empresas que falam assim, não, a gente aqui também é meritocrático, a gente tem metas e tal, e os executivos recebem a meta em setembro do ano em vigor. Então, assim, você tá num engano, né. Você tá num engano achando que você é meritocrático, porque uma das funções da meta é todo mundo saber pra onde tem que remar. Se você tá distribuindo a meta em setembro do ano vigente, você não sabe pra onde tem que remar. Exatamente. Então, eu acho que assim, uma coisa que é interessante da cultura deles é que eles são transparentes, entendeu? Ninguém tá ali dourando a pílula, né. Ninguém tá aqui, não, aqui é um lugar, poxa, tem uma super qualidade de vida, você pode garantir seu futebol toda terça-feira às seis horas da tarde. Não, ninguém te vende isso, né. Então, eu acho que essa transparência é um troço interessante. Mas, claramente, não é pra todo mundo. Tem vários exemplos ao longo do livro de gente que não aguentou, né. Isso vem lá de trás, assim, do Banco Garantia. Teve um advogado... E gente que foi muito bem sucedida depois também, né. Sim, exatamente, pode ser bem sucedida em outros ambientes, né. Então, assim, tem uma história de um advogado que foi trabalhar no Garantia numa segunda-feira de manhã, ficou tão assustado com o que viu, saiu pra almoçar e nunca mais votou. Tá no livro, né. Tá no livro. Então, como esse exemplo, tem vários, entendeu? Quer dizer, realmente, não é pra todo mundo. Interessante. Você teve a oportunidade de conviver bastante com eles e de conviver bastante com pessoas que conviveram com eles. Mas, qual é as grandes lições que você tirou desse processo, assim, pra você, assim? Tá. É, eles não deram entrevistas pro livro, né, mas eu já os conhecia. E depois que o livro saiu também, a gente continuou se falando. Mas eu acho que no processo de fazer o livro, algumas coisas eu aprendi. Primeiro que dá pra ter meta pra tudo, né. As pessoas têm uma resistência meta. E eu acho meta um negócio libertador. Ao invés de te engessar, eu acho que ela te liberta, porque você sabe pra onde tem que ir. Você não tá contando com bom senso, ou, ah, o que será que fulano tá esperando de mim. Você sabe o que o fulano tá esperando de você. Então, e meta dá pra você colocar em qualquer coisa da tua vida. Como eu falei, eu tenho meta de critérios pra escrever, né. E, teoricamente, escrever um livro é um negócio, sei lá, mais intelectual, né. Como é que você vai medir. Mas dá pra medir, de um jeito ou de outro, dá pra medir. Então, assim, meta, negócio pra mim, fantástico. Segunda coisa, descrição. Se você pegar o Sonho Grande, não tem nem foto minha na orelha do livro. Então, eu fiquei mais discreta e fiquei, assim, mais de guardar meus segredos, entendeu. Então, por exemplo, eu ia entrevistar o Warren Buffett pro Sonho Grande. Eu não contei pra ninguém. Eu fui pros Estados Unidos, falei com o homem, voltei, não contava pra ninguém. Eu falava, não, deixa isso, na hora que sair no livro, aí as pessoas vão saber. E eu não ganho nada contando antes, né. Mas você se expõe ao contar antes. Então, pra quê? Acho que essas duas lições aí eu aprendi e elas realmente ficaram. Você fica quietinha. Você já vê que não seremos nós que vamos tirar nenhum segredo dela hoje, né. Não sei, né, quem sabe. Só se tiver um deslize aqui. Mas muito legal essas duas coisas que são coisas muito características deles, né. E legal você ter visto o lado bom disso e trouxe pro seu dia a dia. Muito bacana. E a terceira coisa que agora você tá falando, eu não tô lembrando. Eles também não criaram muita coisa do modelo deles, né. Eles foram visitar várias empresas fora e tal e praticamente copiaram algumas coisas. E eu fiz um pouco isso. Do mesmo jeito, assim, ah, fui falar com o Laurentino pra ver como ele fez o livro dele. Quer dizer, várias coisas eu fui só copiando. Em vez de tentar adivinhar. Inventar a roda, né. Pois é. Por exemplo, uma coisa que eu ficava pensando era qual será o tamanho ideal do livro, né. E, gente, um livro é um produto também, né, ele tem que vender, né. Então, eu perguntava pros meus entrevistados. Ah, que tamanho você acha que é o tamanho ideal pra um livro? E aí, eles falavam e tal. E o Jorge Gerdau, da Siderúrgica Gerdau, me falou o seguinte. Olha, se tu não conseguir contar em umas 200 páginas quem eles são, é porque tu não entendeu. E, então, eu falei, ah, quer saber? É isso aí mesmo. Não vamos fazer um livro muito grande, que as pessoas têm medo de entrar, sabe. E aí, eu acho que estudante vai ficar com receio de entrar naquilo. Então, eu falei, ah, 250 páginas, 300 páginas, tá no tamanho. Desculpe a carta grande, não tive tempo de escrever uma carta curta, né. É isso. E o Abílio vai ser esse tamanho também. Ô, Cris, e o que que não tá no livro? O que que não está no livro? É, o que que você não pôs, o que você queria ter colocado? Eu acho que o que não tá no livro é o que eles fizeram depois. Esse livro, eu espero que exista uma edição atualizada e ampliada logo, né, porque... Que aí você vai ter 500 páginas, senão fica tanta coisa, né. 500, não, mas mais umas 100, talvez. Assim, eu não consegui incluir pouca coisa da aquisição da Heinz, porque quando eles anunciaram a aquisição, eu já tinha, o livro já estava na editora, foi literalmente parem as máquinas pra gente acrescentar alguma coisa. E agora que eles compraram craft, também não tem nada. Então, essas últimas aquisições, o livro já tá defasado. E o que que você gostaria de perguntar pra eles, assim? Pra eles? É. É. Uma coisa que eu acho que é interessante é, hoje, qual é o sonho grande deles? Porque, assim, eu já entendi que esse negócio do conglomerado de alimentos e bebidas, mas ele já tá claro pra todo mundo, então eu fico pensando que talvez tenha uma outra coisa que a gente não tá vendo, entendeu? Porque, ah, legal, alimentos e bebidas, tô vendo. O que será que eu não estou vendo, né? É que naquela época ainda não tava tão claro como agora. Não. Porque eles estavam começando a comprar Heinz ainda. Exatamente. Não, e o sonho grande deles vai mudando, né? O sonho grande já foi ter a maior cervejaria do mundo. Tá. Ticamos. O que vem depois, né? Acho que tá expandindo o horizonte à medida que eles vão construindo e vendo o que eles podem, né? É. O sonho grande vai subindo. A barra vai sempre subindo. E, tá, o que será que eles estão pensando que eu ainda não vi? E ninguém viu ainda também. Isso foi de alguma forma aprendizado pra você? Você aplicou isso pra você? O sonho grande também subir a barra? Ah, eu acho que sim, né? Acho que sim. Tem que ir pensando grande. Mas você guarda, o sonho grande você guarda pra você. Você não fica anunciando. A melhor, sei lá, você vai anunciar, as pessoas que trabalham com você tem que saber pra onde elas têm que ir. Mas, tirando isso, não precisa anunciar pra ninguém. É, até porque o sucesso que o livro teve, como você disse, como foi inesperado, até amplia teu horizonte a entender onde que dá pra ir, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Cris, assim, falando um pouco do tema, porque muito do que a gente fala aqui no Mender Arena é sobre empreendedorismo, inovação. Então, a gente começou muito lá atrás falando sobre startups de tecnologia, que é ainda um tema muito recorrente pra gente, né? Como você vê essa moda do empreendedorismo no Brasil hoje em dia, que vem crescendo cada vez mais? Ah, eu acho esse negócio sensacional. Empreendedorismo é uma palavra que a gente nem falava 10 anos atrás, né? Então, eu acho que é uma coisa, assim, muito legal as pessoas acharem que, puxa, existe vida dentro das empresas, carreira, tal, pode ser muito bacana, mas existe uma vida que é você lutar por aquilo que você acredita, né? A única coisa que às vezes eu fico um pouco preocupada é que também tem gente achando que todo mundo vai ser Mark Zuckerberg. É. Não é assim, né? Não é assim. Mark Zuckerberg tem um, Facebook tem um, e também a outra coisa que às vezes as pessoas dão uma certa romanceada é que é fácil. E é justamente o oposto. Então, eu só acho que, assim, as pessoas que trilham esse caminho têm que ir pelas razões certas, sabe? Porque elas têm uma coisa que elas querem muito fazer e que elas não conseguem fazer onde elas estão trabalhando. Enfim, vai pelas razões certas que aí eu acho que tem toda a chance de funcionar. Legal. Muito legal. O que você está analisando hoje, assim, para empreendedores? Como é que é a sua visão sobre o cenário brasileiro, assim, político, econômico, assim? O que você está... É, tempos difíceis, né? Tempos difíceis. Eu acho que não dá muito para adorar a pílula. Mas, eu acho que mesmo em momento de crise, sempre tem alguém que vai ganhar dinheiro. Pode ser você, pode ser seu concorrente. Alguém sempre vai ganhar dinheiro. Então, acho que primeiro, são oportunidades de você ficar mais eficiente, porque nas épocas de vacas gordas, todo mundo libera, né? É que nem quando você está de férias e você aumenta o peso sempre, porque você está relax. E quando, assim, a economia está ótima e tal, as empresas ficam mais suscetíveis a gastos. Então, acho que é um bom momento para você se reorganizar internamente e ficar atento ao que vai acontecer. entendeu? Porque sempre tem alguém que vai ganhar dinheiro. Os três mesmo, do Sonho Grande, fizeram vários negócios em momentos críticos. Então, a compra da Brama em 89 foi numa época que o Brasil estava o maior rebuliço, que tinha a eleição Lula, Collor, quem que vai ganhar, vários empresários falando que o caminho era só o aeroporto, enfim. Então, eram tempos complicados também. Já vimos esse filme. Já vimos esse filme. Pois é, esse filme a gente vai ver de tempos em tempos. Então, não adianta ficar histérico, porque é cíclico mesmo, né? Então, assim, vai pensando o que dá para fazer. E o Marcel Teles tem uma frase que eu gosto muito, que é, ele fala que, na vida de todo mundo, sempre passam os cavalos selados. Um, dois cavalos selados, três cavalos selados. O negócio é você ir trabalhando, fazendo a tua parte, fazendo o teu e ficar pronto, porque na hora que passar o cavalo, você tem que ver o cavalo, identifica o cavalo e monta no bicho, né? Então, vai fazendo o que dá para fazer, porque vai melhorar, obviamente. Não vai ficar para sempre do jeito que está agora. E você pode melhorar o seu jogo também para... Sem dúvida. Nesse ambiente que está difícil, você se sobressai, porque você está... Exatamente, exatamente. Cris, o que você sabe hoje que você gostaria de contar para a Cris, lá de trás, que estava antes de começar a escrever e tudo mais? Quais são as lições que você tem hoje que você gostaria de contar? Ah, deixa eu ver, talvez um pensamento mais de longo prazo. Talvez por trabalhar em revista, minha cabeça funcionava por quinzena, né? Tudo na minha vida era por quinzena. E agora eu consigo pensar em planos mais longos. Agora é bienio. Agora é bienio. Então, na minha cabeça, em vez de sair um produto a cada duas semanas, tem que sair um produto a cada dois anos. Então, eu fico pensando mais no longo prazo e eu acho que isso me dá um pouco mais de calma do que eu tinha naquela época, entendeu? Porque naquela época eu estava todo dia com a corda no pescoço. E agora não é todo dia, né? Alguns dias sim, outros não. Mas a coisa de pensar mais no longo prazo, que eu acho que é um troço, assim, imprescindível para qualquer empreendedor, eu acho que eu aprendi mais nesse período agora. Que legal. O que que vem pela frente na sua carreira de escritor, assim? O que que você pode contar do próximo livro? O que que você pode dar de dica e de coisa? Porque, assim, a gente sabe que vai ter um terceiro, mas que você não vai falar para a gente. Nem para ninguém, vai. Nem para ninguém. Não, então, como eu disse, na minha cabeça eu tenho que lançar um livro a cada dois anos, né? Minha cabeça é de escritora e tal, mas é uma cabeça de business também. Então, fluxo de caixa, vamos lá, né? Mas você pode aposentar já com o seu eugênio, né? Ah, não, posso. Nossa, não posso me aposentar muito. Não sei se você sabe, mas a gente foi no lançamento do seu livro, com um grupo de amigos e a gente achou a fila tão grande, que a gente desistiu de ganhar o seu autógrafo. Eu não, porque a gente chegou mais cedo. Com outras pessoas, e aí a gente fez jantar depois e... Devia ter voltado, porque eu fiquei lá até 10 horas autografando. Bom, então você vai agora no Abílio, chega cedo. Enfim, o que eu prevejo é escrever... Tem o lançamento do livro do Abílio agora, em julho, né? Que é um negócio que, assim, eu espero que as pessoas gostem, como gostaram do Sonho Grande. É uma história muito diferente, também tem outras lições, embora, apesar dos estilos diferentes, eles têm coisas... O Jorge Paulo e os sócios dele têm algumas coisas parecidas com o Abílio. Por exemplo, essa questão de disciplina. Disciplina é um negócio, assim, eu não vejo um empreendedor que dá certo que é indisciplinado, né? Então, você pode ser um estilo mais para meritocracia, você pode ser um estilo mais como o do Abílio, mas algumas coisas estão ali sempre presentes, né? E disciplina é uma dessas coisas. Mas o Abílio tem outras lições para ensinar, quer dizer, alguém que conseguiu fazer uma virada numa empresa que estava quase quebrando, numa empresa familiar, olha, aquilo ali, quando eu estava fazendo a revisão do livro nesses últimos dias, eu lia lendo, eu falava assim, gente, como esse homem aguentou, porque era uma pressão enorme, uma empresa já grande, assim, as pessoas fazendo, assim, quase que perguntando não se o pão de açúcar vai quebrar, mas quando o pão de açúcar vai quebrar. Então, ele passou por momentos, assim, muito difíceis. Enfim, e depois do livro do Abílio, eu vou, eu já tenho um outro projeto engatilado, também nessa área de negócios barra gestão. Acho que vai ser um livro mais parecido com o Sonho Grande, que é um livro de gestão, do que propriamente uma biografia. Vamos ver aí o que vai rolar. Porque isso é uma coisa que a gente, em rodas de amigos nossos, a gente já fala assim, não, porque a Cris vai ser a grande biógrafa brasileira de empresários, de empreendedores, de executivos, né? E aí já virou até uma piada interna nossa de falar assim, não, porque se der muito certo o meu negócio, daqui a 30 anos a Cris vai querer escrever um livro sobre a história que a gente fez quando estiver aposentado. Tomara! Tomara! Eu vou precisar de boas histórias para sempre. Mas acho que tem uma legião de pessoas que admiraram muito a forma como você conseguiu contar a história, né? Acho que esse é um grande mérito, é o que você falou no começo, né? Saber contar uma boa história, senão ele vira fatos, né? Sim, sim, é. O Abílio deu entrevista para você? O Abílio me deu várias entrevistas. É, foi um esquema diferente do Sonho Grande. E isso ajudou, piorou? Não! Quais são as coisas de conseguir a entrevista do... Deve ter contra também, né? Olha... Não, enviesado não fica. Enviesado não fica. Com você não. Porque ele me deu as entrevistas, mas ele não tem controle sobre o livro, né? Eu acho que no caso do livro dele, que é realmente uma biografia, eu acho que era importante ele falar, entendeu? Porque senão eu ia só ouvir os outros e a voz desse personagem principal ia ficar faltando, né? No caso dos três lá, o livro é um livro mais de gestão mesmo do que uma biografia. e eu já tinha estado com eles várias vezes, assim. Então, claro, se eles tivessem falado, provavelmente teria coisas que não tem lá. Mas eu não acho que perde tanto, sabe? Agora, no livro do Abílio era importante que ele falasse. E o Abílio é um personagem, assim, com várias nuances, né? Então, não é o preto no branco, tem aqueles muitos tons no meio, assim. É uma história boa de contar, né? É uma história boa de contar. Ele é um personagem muito rico. Com um personagem muito rico. Legal. Cris, a gente está chegando no final do programa e a gente tem nossas perguntas tradicionais a serem feitas, né? A primeira é, qual livro você gostaria de indicar para a nossa audiência? Tá bom. Bom, primeiro eu tenho que fazer um meia-culpa, porque nessa fase final aqui de Escrever o Abílio eu não leio mais nada. Então, coisas mais recentes que foram lançadas eu estou por fora. Mas pode ser um livro de 1800, tudo bem. Não, eu não vou contar para onde? Mas acho que um livro de negócio que eu li e gostei muito foi A Eclosão do Twitter. Que conta a história dos quatro fundadores do Twitter e é o sangue... É uma novela. Não, aquilo é um filme, é um roteiro de filme pronto. Aliás, eu não sei como não fizeram o filme até agora. E assim, uma disputa por poder e o negócio, como isso acaba influenciando a empresa. E eu lembrei disso agora porque acabaram de trocar de novo o CEO do Twitter. O Jack Dorsey voltou. O Jack Dorsey voltou. E até teve um jornalista estrangeiro que falou assim, é mais fácil trocar o CEO do que tentar achar uma nova estratégia. Porque eles estão meio patinando ali, meio perdidos, né? Mas, então, achei interessante assim, quer dizer, porque é uma empresa que deu aquela explodida e agora a Mia não sabe muito para onde vai, mas o nascimento é fascinante. E de novo, é uma história tão bem contada. Eu lembro que eu vi isso no audiobook, o Hatching Twitter, que é o inglês, né? E parece uma novela. Então, é como o seu livro. Então, assim, a história é tão bem contada que você fica entretido, né? Exatamente, exatamente. Não é nenhum esforço, né? E curto também. Eu acho que ele não tem nem 300 páginas ou alguma coisa por aí. Então, esse livro eu adorei. Que legal. Sem, é... Eu ia te perguntar qual que era o seu sonho grande, mas eu ia descobrir que você guarda muitos segredos e não vai contar o sonho grande. Então, eu queria te perguntar assim, como aprender a sonhar grande? Como aprender? Puta, não dá para ensinar isso aí. Mas você aprendeu. Não, meu filho, eu sempre sonhei. Não, mas você não foi maior ainda? Não, o que você vai ensinar? Você ensina alguém a ter ambição? É difícil. É difícil. Acho que a pessoa tem ou não tem. Também não tem certo nem errado. As pessoas são felizes de maneiras diferentes, entendeu? Mas conviver com pessoas que sonham enormemente grande... Talvez, ou você fique frustrado, né? Pode ter todo tipo de efeito. Eu acho difícil. Eu acho que isso está dentro de você. Não tem como ensinar, entendeu? Uma vez o Beto se copira. Alguém perguntou para ele como ele faz para motivar as pessoas. E o Beto assim, como que eu vou motivar alguém? Eu tenho um funcionário trabalhando na Sibéria. Como é que eu vou lá motivar o cara? O cara tem que se motivar sozinho. Você nem lembra se ele foi Sibéria ou qualquer lugar muito distante. Mas assim, como que você motiva alguém? A pessoa tem que ter aquilo dentro dela. Não dá para você abrir a cabeça da pessoa e falar, olha, você vai ser ambiciosa. Não sei. Cris, segunda pergunta. Qual lição de empreendedorismo você deixa para o público que está assistindo? De tantas histórias que você já escutou. Olha, eu nunca encontrei um empresário que estivesse fazendo o que está fazendo pelo dinheiro. Então, pensar primeiro no dinheiro, eu acho que é um erro, entendeu? O dinheiro vai ser uma consequência e vai chegar uma hora que, se tudo der certo, você vai ficar tão rico que o dinheiro é indiferente, né? Por exemplo, Warren Buffett, o terceiro homem mais rico do mundo. Ele tem 84 anos que está trabalhando. Certamente não é pelo dinheiro, né? É por tudo, mas não é pelo dinheiro. Jorge Paul, 75 anos. Você acha que ele está aí fazendo esse monte de coisa pelo dinheiro? Não é. Então, eu acho que, assim, se preocupar com o dinheiro é a motivação errada, tá? Eu acho que isso é o mais legal. Muito legal. A última pergunta é uma pergunta diferente, que a gente gosta do programa chamado Man in the Arena, né? Homem na arena, pessoa na arena, quem faz aqui, né? Então, a gente quer sair do assistir e entrar no fazer. Então, que desafio que você pode passar para quem está assistindo o programa? Um desafio que seja uma coisa que ela consiga colocar em prática até sexta-feira da semana que vem. Tá bom. Uma coisa que tire da zona de conforto e que você acredita que, se ela fizer de alguma forma, vai se tornar melhor. Pergunta difícil, né? É. As pessoas têm dificuldade de mudar. Isso é do ser humano. A gente tem medo de mudar, né? Eu, para sair da exame e fazer o livro, demorei dois anos. Uma decisão que demorou dois anos para ser amadurecida. Então, não é um negócio fácil. Às vezes, é mais fácil a gente fazer pequenas mudanças. Sistematicamente, né? Então, se alguém está insatisfeito com qualquer coisa na sua vida e está achando que precisa mudar e não sabe como, minha sugestão seria, sei lá, durante uma semana, faz cada dia uma coisa que você nunca fez. Qualquer coisa. Pode ser um caminho novo para o trabalho, pode ser começar um esporte novo. Pode ser qualquer coisa. Só para te mostrar que é possível e que existem outras coisas no mundo além daquilo que você está vivendo naquele dia, entendeu? Então, vai tentando passo a passo. Isso não é sonhar pequeno. É só fazendo passo a passo, né? Sim. Mini hábitos, né? Mini hábitos. E aí você vai escalando, entendeu? Porque o sonho grande, ele nunca vem de uma vez. Ele vai indo, né? E é como a gente estava falando. Os três lá tiveram um sonho grande no passado que não é o mesmo de hoje, certo? Então, faz pequenas mudanças. Eu acho que você vai ganhando confiança e tal. E na hora que você quiser fazer uma grande, ela vai acontecer naturalmente. Isso daí. Muito legal. Muito obrigado. Obrigada. Parabéns pelo sucesso. A gente admira muito o seu trabalho. Obrigada. E a gente estará lá para pegar aquela fila enorme. Chega cedo. Chega cedo. Aquele enorme que dessa vez, então, porque antes não era uma descoberta ainda. Agora vai ter gente pedindo autógrafo em todos os lugares. Já, já. 21 de julho. 21 de julho. Isso. E local já tem? Ah, está definindo. A gente informa depois dos nossos canais. Isso. Muito bom. Cris, obrigado. Legal, obrigado a vocês. Muito legal ter você aqui. Foi ótimo. Obrigada.